Bom, agora deixa eu dar um alô pro André Isaac, pro Leonardo Baran, que estão em Teresópolis. Acompanharam ontem o primeiro treino, né, em preparação para o jogo decisivo diante do Peru, que será neste domingo, lá no Maracanã. Muito boa tarde, André Isaac e Leonardo Baran. Boa tarde, Luciana. Boa tarde pra você, Luciana. Chove por aqui, né? Tá fácil, não. Então, chovendo bastante, né, desde o início da manhã. Desde o início da manhã, chovendo aqui em Teresópolis, uma chuva que vai e volta, mas quando vem, ela vem com força. Traz, às vezes, a neblina, a exemplo do que ocorreu ontem, né? A neblina, às vezes, vai embora, menos mal que hoje pela manhã, a seleção não teve nenhum tipo de atividade aqui no gramado. Embora a sala de musculação fique aberta permanentemente para quem quiser se exercitar, e também os fisioterapeutas. Eles ficam sempre à disposição dos jogadores da seleção brasileira, até mesmo nos dias de folga. Quando há folga para a seleção brasileira, os fisioterapeutas, eles ficam de plantão, como também os massagistas. Mas no campo, hoje, a atividade somente para a turma que ajeitou o gramado. E mesmo assim, antes da chuva, né? É, e ontem não choveu, mas o clima alterou um pouquinho a rotina da seleção brasileira aqui em Teresópolis. Em Teresópolis é assim, do tempo claro, sol raiando, para a neblina encobrindo tudo de uma hora para outra. A visibilidade ficou tão comprometida que o treino começou com atraso. Quem jogou o tempo todo contra a Argentina não desceu para o campo. Ederson e Cássio não tiveram a companhia de Alisson, que ficou fazendo fisioterapia. Fernandinho voltou a treinar. Felipe Luiz, não. Com isso, crescem as chances de Alexandro continuar como titular. Pelo fato de ter participado da vitória contra a Argentina, extremamente convincente, isso te coloca em vantagem para ser titular? Eu acho que aqui dentro não coloca ninguém em vantagem para ser titular. Eu acho que todos estão preparados, então aquele time que entrar, tenho certeza que vai entrar e vai fazer bem. A seleção ainda fará mais dois treinos na Granja Comari, nesta sexta e no sábado. Entre os últimos ajustes está também o de conter um provável excesso de confiança. É, Vitor, a gente pode dizer que pé no chão é o segredo para domingo? Com certeza. Saber que são 11 contra 11 e que vai ser muito difícil. A equipe do Peru tem suas qualidades. Não é à toa que chegou na final da competição tirando o Uruguai, tirando o próprio Chile, o atual campeão da competição. Então tem suas qualidades, a gente vai procurar trabalhar em cima disso, procurar neutralizar os pontos fortes, explorar as dificuldades também e creio que a gente vai estar bem preparado. É, e por aqui a seleção brasileira está até um tanto quanto exageradamente cuidadosa em relação a esse assunto de oba-oba, né, Baran? Eu não gosto muito desse lado muito conservador. Eu acho que uma coisa é o clima de oba-oba. Aqui não tem. Essa chuva, então, atrapalha ainda mais a vinda de torcedores que não chegam próximos da seleção. Apenas os convidados que ficam numa área exatamente aqui embaixo. Uma coisa é clima de respeito e outra de oba-oba. E outra de você assumir uma superioridade. E eu acho que a seleção teria que assumir essa superioridade. Somos favoritos, jogamos em casa, temos a torcida, temos uma história muito maior do que a seleção peruana, respeitamos o Peru, temos que jogar bola para ganhar, mas assumir a superioridade. E o Brasil até agora não assumiu. Até porque, né, Luciano Idoni, dizer que não tem favorito nesse jogo não cola para ninguém, né? Até o pessoal do Peru sabe que o pessoal da seleção brasileira não está falando a verdade, né? É isso aí, André. Agora, em relação a essa dúvida aí do Alexandro ou do Felipe Luiz. A gente viu que o Alexandro entrou na partida contra a Argentina e jogou muito bem. Só que os dois possuem características diferentes, né? O Alexandro, como atacava no Santos, ataca hoje na Juventus. Só que o Felipe Luiz é mais defensivo. Nesse jogo diante do Peru, qual você acha que vai ser titular? Vai jogar o Felipe Luiz se estiver 100% das condições. O Felipe Luiz é o titular, o Alexandro é o reserva. O Tite não vai colocar o Alexandro como titular porque ele fez um meio tempo bom contra o Paraguai e um jogo inteiro bom diante da Argentina. Ele não vai barrar o Felipe Luiz, que sempre foi o titular dele, por motivo de contusão e aí o Alexandro entrou. Porque se você avaliar na cabeça de um técnico, por que o Alexandro entrou? Não, porque o Felipe Luiz estava machucado. Senão o Alexandro não entraria. Só que, numa decisão, o Tite só vai colocar em campo quem tiver 100% das condições. Ele não vai queimar uma substituição. Ele não vai correr esse risco de queimar, até porque no jogo contra a Argentina, a seleção terminou com 10. O William estava fazendo figuração. Ainda bem que o Brasil estava ganhando de 2x0. Ele não vai correr esse risco. Se o Felipe Luiz estiver 100% e ele precisa treinar hoje e amanhã, o Felipe Luiz vai para o jogo. Ele é o titular. É, acredito que hoje é o dia D, viu, Luciana? Se o Felipe Luiz não descer aqui para o gramado, ele não vai ser titular domingo, não.